O município de Alto Alegre dos Parecis agora conta com a cooperativa Credicis Sudoeste Uma agência moderna e que chega na cidade com o objetivo de crescer junto com seus cooperados A nova agência aqui na cidade, ela não é bom só para o Credicis, ela é bom para toda a comunidade Ou seja, uma cooperativa de crédito, ela beneficia além dos cooperados, a comunidade local Porque o dinheiro que circula na cooperativa, ele fica dentro da cidade Ele auxilia na comunidade, o que isso é maravilhoso para os cooperados e também para o nosso município aqui da cidade de Alto Alegre dos Parecis Outro fator muito interessante do sistema do cooperativismo é que ela busca estar em cidades onde muitos bancos privados não tem esse foco E o foco do cooperativismo, da cooperativa de crédito é justamente beneficiar os cooperados e a comunidade local O que às vezes é diferente das outras entidades privadas Então nós estamos crescendo cada vez mais, o nosso planejamento estratégico é justamente esse para crescer, expandir em locais onde não tem assistência de uma instituição financeira Nós queremos estar nesses lugares justamente para poder auxiliar e melhorar tanto a comunidade como a vida das pessoas que na cidade eles moram Já tem algum tempo que a gente vem fazendo esse trabalho, desde novembro de 2020, começamos com o escritório de negócios Hoje que é a inauguração, muita gente está aguardando esse grande dia Hoje a gente começou do início, mas graças a Deus o município de Alto Alegre passou muita confiança e acreditando no nosso trabalho Na região norte, o estado do Acre, Pará, Mato Grosso e Rondônia contam com o sistema Credicis Ao todo são oito cooperativas e 40 pontos de atendimento do sistema Nós viemos para Alto Alegre dos Paracis não porque a Credicis Sudoeste quis vir para Alto Alegre dos Paracis E sim porque a comunidade local solicitou a nossa presença Conseguindo vislumbrar todo o crescimento que o sistema já está tendo a nível de país, não só do estado de Rondônia E o grande orgulho da Credicis Sudoeste é o orgulho de ser uma cooperativa, a única cooperativa de crédito Que é única e exclusiva do norte do nosso país Trazendo um atendimento diferenciado pelo atendimento que é exclusivo no norte do país Que é diferenciado, que é personalizado para os nossos associados Alto Alegre vai dispor a partir desse momento de uma agência moderna, bastante funcional Com uma ótima apresentação e que dispõe de todos os produtos que o sistema financeiro oferece Tanto na linha comercial de investimento, crédito rural, capital, enfim, capital de giro, crédito pessoal Se você quer financiar um veículo, dar uma modernizada nas suas pastagens A gente tem recurso para isso e estamos chegando para fazer a diferença a todos São aproximadamente 40 mil cooperados e cerca de 1,6 bilhões de ativos A agência recém-inaugurada em Alto Alegre já vem somando com esses números O PA tem capacidade para atender cerca de 2 mil cooperados Tinha um conhecimento com o André já de alta floresta A gente tinha feito alguns negócios e acabou que quando ele chegou na cidade Ele veio conversar com a gente, me reconheceu E aí a gente falou, você vai ter que me ajudar aí Ele falou, não, beleza, pode ir Aí ele veio e a gente já indicou alguns colegas para ele também E aí deu certo Deu certo que eles já fecharam o prédio do nosso lado aqui O André, o cabo bacana, né? Estamos juntos aí Já são 21 anos do sistema Credicis A expansão está acontecendo do norte para as demais regiões do país Sendo essa a única cooperativa que nasceu em Rondônia